Olá, estamos aqui em mais um bate-papo do nosso talk show do PNQS 2023, o Oscar do Saneamento, que nessa edição acontece aqui em Atibaia, São Paulo. E agora a gente vai falar com o Roberval Tavares de Souza, ele é ex-presidente nacional da ABS. Tudo bem, Roberval? Muito prazer em recebê-lo. Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Imagina, tudo certo. Então, o Roberval, a gente queria falar com você, o PNQS completa 26 anos de edição, e a cada ano sempre um sucesso, sempre uma grande realização. A gente queria falar sobre a evolução desse prêmio ao longo desses anos, se ele comentasse aí para a gente essa importância também desse prêmio. Muito obrigado, Sueli. O Prêmio Nacional da Qualidade e Saneamento, uma nova edição agora, em 2023. Como você falou, estamos na 26ª edição, um programa muito importante para o setor de saneamento do Brasil. É o único prêmio de gestão do mundo que trata sobre saneamento. Inúmeros participantes, nós tivemos já a presença de empresas públicas, tanto estaduais quanto municipais, empresas privadas, todas que querem melhorar e querem universalizar o serviço de saneamento do Brasil, pode participar desse prêmio. E a ABS tem muito orgulho de fazer parte dessa história, uma história de sucesso, onde nós temos um estudo que demonstra que todas as empresas que participam dessa premiação, elas estão em estágios mais avançados do que aquelas que não participam. Estágios mais avançados no quê? Estágios mais avançados com relação ao atendimento à sociedade, né? Levar mais saneamento, levar mais água tratada, coleta e tratamento de esgoto às milhares de pessoas do nosso Brasil. Então, é um prêmio que estimula as empresas a melhorarem. E ela tem uma coisa muito legal, que você participa, recebe um relatório onde tem oportunidades de melhoria e você trabalha essas oportunidades de melhoria para que no próximo ano você volte a participar e pode ser premiado ou não. Isso vai depender do que a banca examinadora verificar. Isso faz com que as empresas que participam tenham o estímulo de todas as pessoas que ali estão na empresa para poder melhorar a gestão de saneamento do Brasil. Certo. E, Roberto, você como presidente, como ex-presidente nacional da APS também, a gente viu que você sempre apoiou muito essa premiação, foi muito forte na sua gestão também. Queria que você fizesse uma mensagem. Como você ressaltou o único prêmio no mundo que celebra, que premia e coroa essa excelência da gestão, uma mensagem para os profissionais, para as empresas, tanto para quem já participa, já faz parte e participa todos os anos ou que começou agora, como a gente viu, que tem gente estreando e já estreando em nível alto. E tanto para as pessoas que ainda não participam e que queiram conhecer e que convide para conhecer essa iniciativa. Convite a todos os sanitaristas do Brasil. A APS tem mais de 10 mil sócios no Brasil inteiro. Nós temos saneamento existente e ativo nos 5.570 municípios do país. Reitero, o prêmio serve para empresas municipais, empresas estaduais, empresas públicas ou empresas privadas. Ele ajuda as empresas a melhorarem a gestão do saneamento do Brasil. Eu particularmente participo desde 1998 desse modelo, enquanto engenheiro, quando eu entrei na empresa que eu trabalhei por 29 anos, que foi a Sabesp, e depois retornei para a Sabesp agora como diretor. E é um grande estímulo que as pessoas têm em poder apresentar os seus cases de gestão, em poder apresentar a gestão da empresa ou de uma parte dela, de uma unidade, de uma área, para que seja colocado em xeque lá o modelo de gestão que a empresa está implantando. Então eu convido todos os sanitaristas e posso garantir que o sucesso de uma organização de saneamento pode ser alavancado quando a pessoa adota o modelo de excelência e trabalha nos critérios, podendo proporcionar a busca do propósito de cada empresa, da missão, da visão de cada empresa que pode contribuir muito para universalizar o saneamento do Brasil. Então fica aqui um convite a todos os sanitaristas do Brasil para conhecer, principalmente aos executivos, aos líderes do saneamento, que é um prêmio muito importante, uma metodologia que ajuda a levar mais água, mais coleta e tratamento de esgoto para todo o Brasil. Muito bem, então o convite aí do Robert Val, que tem muita experiência no assunto para falar, e fica aqui também, a gente vai ficando por aqui no nosso... Robert Val, muito obrigada por sua participação. Obrigado pelo convite, Sueli. Imagina. E a gente fica por aqui com o nosso Talk Show, o PNQS 2023, o Oscar do saneamento, e em breve a gente volta com mais bate-papo aqui no nosso Talk Show. O que é que é que é a gente volta com mais bate-papo aqui no nosso... O que é que é a gente volta com mais bate-papo aqui no nosso... Tchau.